O PL 4129 foi uma proposta que iniciou com a deputada Tabata, é um PL que dá diretrizes para os planos de adaptação, nós vamos até ter que ver se o plano clima-adaptação em curso no governo federal está olhando essas diretrizes, acredito que sim, pelo conteúdo do projeto. Mas, assim, é importante deixar claro que a lei importante, eu acho que vai ser aprovada nos próximos dias pela Câmara dos Deputados, porque a Casa Iniciadora, esse texto vai voltar para a Câmara, acredito que será aprovada, e é uma lei importante, mas nós temos que entender que o desafio impõe mais do que a lei em si. Então, vamos pegar a questão das cidades que o Glauco colocou no início. Nossas cidades são planejadas e são construídas desconsiderando a questão climática. elas são planejadas com um olhar para o passado. Então, todas elas, hoje, nós precisamos de cidades que se afastem de perto dos rios, que se afastem da linha de costa, nas áreas costeiras, que se afastem do mar. Nós precisamos de cidades que sejam mais permeáveis, porque nós simplesmente impermeabilizamos, é como se nós ladrilhássemos a cidade. Então, chega a chuva, ela não tem como penetrar, ela vai escorrer, normalmente, para uma avenida que tem um rio canalizado embaixo, então a água vai procurar seu curso natural e enche aquela avenida de água. Meia hora de chuva, para quem conhece São Paulo, causa isso. E com as chuvas aumentando a sua intensidade pelas mudanças climáticas, as mudanças climáticas, elas aumentam a intensidade de chuva em várias regiões, o oceano está mais quente, isso contribui para a maior pluviosidade, e isso está piorando em uma velocidade enorme. Então, as cidades têm que ser mais permeáveis, nós temos que olhar para a proteção das matas ciliares, estamos caminhando, no caso brasileiro, para trás, porque o Congresso Nacional aprovou uma lei em 2021, delegando aos municípios a fixação das faixas de matas ciliares nas cidades. A tendência, as regras gerais de matas ciliares das áreas de preservação permanente, que a gente chama junto aos rios, variar entre 30 a 500 metros, conforme a largura do rio. Quando o Congresso delega para os municípios fazerem isso em áreas urbanas, a pressão do setor imobiliário vai ser no sentido de ocupar essas áreas. Então, nós estamos piorando a legislação no lugar de melhorar. Nós precisamos de cidades que respeitem a importância da drenagem urbana, a drenagem urbana é a parte do saneamento básico que ninguém lembra nem que existe, fornecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos urbanos. E aí perguntam assim, o que mais? Esquecem da drenagem. Está lá na lei de saneamento, não é falta de lei, não. E as cidades não têm sistemas de drenagem, viram um horror nesse sentido, porque drenagem é difícil, não dá muito... Minha leitura não dá muito voto, você ficar botando drenagem, não tem inauguração de sistema de drenagem. A coisa é complicada no dia a dia dos municípios. Então, tem que ter também toda a parte construtiva, em termos de tecnologia, de engenharia mesmo, voltada a construções mais do que mais resistentes, mais resilientes, é diferente. Resiliente você toma, te batem, você até pode dar uma balançada, mas você não cai. É diferente, você não rompe. Então, toda a infraestrutura tem muito investimento, muito olhar para a questão ambiental no planejamento urbano, que não é a nossa tradição. Em vários países também não é, mas tem países que têm investido há mais tempo na questão da adaptação. Então, nós temos um mapeamento internacional, as pessoas fazem, de quem está se mexendo mais para a questão da adaptação, a mudança do clima, e o Brasil realmente está muito devagar. Obrigada.